Tem glória, isso, aleluia, a água tá descendo, glória, já está lavando, aleluia, já não são lágrimas, é água, aleluia, já não são lágrimas, é água, aleluia. Tem alguém, tem alguém, que fechou a porta, que fechou a porta, nem percebeu que já passou muito tempo, muito tempo, às vezes quando a gente tá muito cansado, fecha o quarto, deixa tudo escuro, a gente dorme bastante, e às vezes nem dá conta que já passou muito tempo, gostou da margem, existem pessoas aqui muito amadas, muito queridas, indispensáveis, que não perceberam, já passou muito tempo, você precisa entender que tem coisa do lado de fora que depende de você pra funcionar, porque Deus te fez na tua casa, indispensável, Deus te fez na tua família, indispensável, no campo de atuação ministerial, que Deus te colocou, pequenininho ou grande, você é indispensável. Se o Espírito Santo tiver te chamado, sai do teu lugar, fica de pé aqui que eu quero orar pra você. Eu não tenho dúvidas de quem fala comigo, se eu tivesse dúvidas, eu não tinha nem coragem de abrir a boca. Glória a Deus! Nos 50 anos, nascido de Campinas, não continuo.